Já estamos de volta, mas antes confirma a dica do designer Eloy Oliveira. Estamos aqui na pastilha cor e qual vai ser a dica de hoje? Dica de hoje, quarto. Piso vinílico, super fácil de instalar, prático. De limpar também, né? Passa um pano, um quarto, claro, de criança, de bebê, onde a gente pensou justamente na praticidade do piso e que dá um efeito amadeirado, dá um efeito natural, o que é bacana, aconchegante. Até no pisar não é um piso frio, então ele é aconchegante também. E aí vamos para as paredes. Na parede, a gente resolveu colocar a moldura, que vai fazer todo o contorno deste quarto, dividindo a área de baixo com a área superior. Sim. Esta área fica dividida porque o mobiliário vai ter um contraste. Então, como sempre, o ambiente do bebê, ele tem móveis brancos. Então, é o bercinho, a cômoda, então a gente coloca a moldura e trabalha o efeito listrado, criando esse contraste, parece até um tecido. E justamente os tecidos que a gente coordena para a parte de enxoval, é bem bacana para você fazer esse coordenado com esse revestimento e essa moldura. E fica um charme mesmo. Bem charmoso. Muito legal. Valeu a dica, até semana que vem. Até semana que vem. Legal, Eloy. Então, João, conta para a gente um pouquinho a sua trajetória, o que aconteceu com você. Pois não, Mônica. Eu comecei a beber aos 14 anos de idade, através do contato de tu, com turmas, isso tudo. E ao longo dos anos fui percebendo que estava acontecendo uma progressão em relação a essa maneira de beber. E depois dos 20 anos de idade, dos 14 até os 20, eu consegui ter uma certa segurança nessa maneira de beber, sem exercebar. Mas a partir dos 20 anos eu comecei a perceber que eu não tinha um controle sobre a minha maneira de beber. Eu começava a beber e já não parava definitivamente e com isso eu comecei a perder responsabilidades, compromissos. Comecei a faltar com respeito com as pessoas, perder credibilidade e próximo aos meus 26 anos de idade, devido a perdas bastante significativas, a ponto de ter perdido a família, estar quase sendo mandado embora do emprego por justa causa, eu comecei a perceber com dicas das pessoas que viviam ao meu redor, que eu tinha um problema com álcool e que eu era um alcoólatra. Então eu tive que passar por uma internação em 1993, numa clínica especializada para o tratamento em alcoolismo, para realmente me conscientizar que eu era um bebedor problema, um bebedor autodestrutivo, e que a partir do momento que eu tomava o primeiro gole eu não tinha como parar, eu não conseguia parar. E através dessas perdas significativas eu acabei me conscientizando e fiquei abstemo durante 30 dias nessa clínica especializada e de lá até hoje, só por hoje, como a gente fala no grupo de autoajuda, eu estou evitando o primeiro gole. E me conta uma coisa, há quanto tempo você está em alcoólicos anônimos? Então agora, neste último mês de abril, eu fiz 24 anos em abstinência. Quantos anos? Desculpe. 24 anos. Que beleza. Então já 24 anos. Isso. E o que você aprendeu em alcoólicos anônimos de mais precioso? Eu acredito que alcoólicos anônimos venha salvando a minha vida e venha conseguir através da ajuda dos companheiros, em uma programação específica para que eu possa lidar com as dificuldades do dia a dia, que a gente chama de programa de 12 passos, né? O que eu mais acredito ter sido beneficiado é a volta da minha dignidade, né? Hoje eu ser respeitado, ser tratado como um ser humano normalmente, sem ser desprezado pela sociedade, porque o meu alcoolismo fazia com que as pessoas se afastassem de mim. Eu era posto para fora de lugares, através de lugares que eu frequentava. Eu acredito que o resgate da dignidade salvou a minha vida, porque da maneira que eu estava bebendo até esses 26 anos de idade, eu não sei se eu chegaria muito longe em relação a viver, né? Intensamente. A qualidade de vida hoje é insignificamente melhor. As pessoas, os meus familiares e tudo mais, hoje eu tenho muito mais respeito com a sociedade, com a minha família, as pessoas acreditam em mim, né? Muito obrigada, viu, João? Pois não, obrigada. E você, Maria? Conta para a gente um pouquinho de você. Oi, Mônica. Na verdade, eu achava que eu nunca tinha feito uso muito abusivo do álcool até 10 anos atrás, né? Então eu bebia normalmente finais de semana, na balada, na faculdade, nas festas. E eu percebi que o meu gosto pela bebida, eu sempre, sempre, na minha família, né? Meus pais, meus tios, sempre, as reuniões sempre são regadas à bebida alcoólica, né? Mas eu vinha percebendo, né? De uns 10 anos para cá, que a minha forma de beber estava bem diferente, né? Eu passei, ao invés dos finais de semana, a começar na quinta-feira, depois na quarta e assim progressivamente, né? Até que eu percebi que eu precisava beber de manhã, né? Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era beber para poder tomar banho, exercer minhas atividades diárias. E até que eu conheci os alcoólicos anônimos, né? E me fez despertar isso, me fez, quer dizer, no primeiro momento foi um choque, jamais passou pela minha cabeça que eu tivesse problema com relação ao álcool. Mas depois, quer dizer, eu passei por duas internações, né? De 30 dias cada uma, e aí sim eu percebi que eu tinha que evitar o primeiro gole, né? Que eu não podia chegar perto do álcool, que eu tinha um problema sério com relação a ele, né? E hoje você já está sem beber há quanto tempo? Então, eu frequento os anônimos há três anos e meio, né? Nesse período eu tive duas internações, então eu estou algumas 24 horas em sobriedade. Muito bom. Meus parabéns para os dois. Obrigado. E que continuem só por hoje, por muitos só por hoje. Obrigada. Obrigado, Mônica. Então, minha gente, é isso. Alcoólicos Anônimos é um programa muito sério. E se você precisar, se você tiver algum familiar, ou realmente precisar de ajuda para alguém que você conheça, pode confiar, porque é um programa realmente que vale a pena você conhecer. E até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia. Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês. Além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo.